Estou estourado aí, graças a Deus, agradeço aí aos Osmai, né? Uns grandes influenciadores aqui de Goiás, pra trabalhar na nossa música. Gente, em dois meses, ela tá com mais de 420 mil solicitações, hein? Então, vocês já conhecem, é uma música que abriu as portas pra nós aí. Vamos lá, Marquinhos! Ela quer namorar o que é só se casca! Quero namorar essa menina Só que o pai dela é muito bravo Tô esperando na esquina E eu só quero essa menina pra descontar meus pecados Ela tá olhando na janela Fica esperando um sinal Ela é a estrela que brilha É a luz da minha vida, dona do meu coração Ela é linda, é o sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Ela é linda, é o sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Vem com o Tom de Silvio Brasil Nesse reggae Chacumi Quero namorar essa menina Só que o pai dela é muito bravo Tô esperando na esquina Tô esperando na esquina Eu só quero essa menina pra descontar meus pecados Ela tá olhando na janela Fica esperando um sinal Ela é a estrela que brilha É a luz da minha vida, dona do meu coração Ela é linda, é o sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Ela é linda, é o sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar